Mas o cara que fez o que o Jimmy Uso fez com o irmão gêmeo, Jay, qualquer coisa é possível. Olha, Sadie. Fiz aquilo porque eu não queria que você se transformasse num Roman Reigns. Mas o papo furado do ano! Não explicou bem ainda, é difícil de entender porque ele fez aquilo, realmente é difícil. E é isso que o John Cena vai exigir do Jimmy. Explicar o inexplicável. Olha o pessoal que tá chamando aí. Eu não vou traduzir. Eu não vou traduzir o que tão chamando o Jimmy. Um público quente aqui já ofendendo o Jimmy. O que você está fazendo aqui? Não, não, não precisa vaihar. O que você está fazendo aqui, John? Essas pessoas vieram para me ver, escutar eu falar. Jimmy Uso. Eles não vieram. Viram para ver você. Então, por quê? Por quê, Jimmy? Tudo o que eles querem saber. É simples. Eu estava salvando o meu irmão, que se transformou no Roman Reigns. Eu não quero saber o que vocês acham sentados ou o que estão vendo na televisão. Eu fiz isso porque eu amo o meu irmão. E o negócio é o seguinte. O negócio é que eu não queria que o Joe Uso se corrompesse como o Roman Reigns. E eu não quero também que o Joe Uso seja o corrompido como o John Cena. Vamos falar com ele. Olha para você, cara. Olha esse aqui. Você é esse lugar, Uso. Isso é você. Aqui, ó. Isso aí é você. Eu admito que eu tenho um estilo meio estranho, mas eu nunca desisti. Não, não, não. Você está aqui dentro do ringo com um dos melhores, cara. Então, eu vou dizer para você, parceiro. Você e o Roman Reigns são muito parecidos. Vocês são bem parecidos, cara. Como? Como é que o John Cena se parece com o Roman Reigns? É simples. Você pega, 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 pega. E a diferença entre vocês... Você faz isso rindo. Você faz isso rindo. Só pega tudo. Gritos de sina, 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 na pinça e o Roman Reigns. Eu tenho que parar por um segundo. Olha, eu tenho que interromper você durante... Agora... Você tem muitas coisas na sua mente, certo? Você tem uma coisa louca, Ron. Você provavelmente está pensando sobre muitas coisas. Você está pensando sobre muitas coisas. Você está tentando fazer a decisão certa em relação ao seu irmão. Eu queria dizer isso para você durante três anos. Porque eu só tenho pensado em uma coisa. O urso errado existiu. O urso errado existiu. O urso errado existiu. Só para esse trairão saber com quem está se metendo, Roberto. É, John Cena deu o recado e terminou castigando o Jim Mills. E jogou na cara, hein? O urso errado. O Jay foi até o final. Poderia ter conquistado o título sobre o Roman Reigns, se não fosse esse cara. O carinho de John Cena para a garotada presente. Como diriam no meu bairro, Sr. Roberto. John Cena voltou para colocar ordem na casa. Falou que não apenas por um SmackDown, mas quem sabe a gente vai ver mais vezes aqui o John Cena. Amanhã, com certeza, mestre de cerimônias no Payback. Que grande retorno de John Cena. Agora tem as boas-vindas, meus convidados.